O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francis Kine, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa acasação desse parlamentar. Eu já falei nisso em alguns momentos pelo Brasil e aqui na live também. Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018. O Francis Kine era deputado federal, concorria a deputado estadual e resolveu falar uma coisa que ficou voz corrente em 2018. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, que o cara ia lá apertar o 17 e aparecia o 13. Ninguém falava o contrário, quando ia apertar o 13 saiu o 17. Ninguém. Então, uma coisa que aconteceu em larga escala, o TSE não se explicou no tocante a isso e faltavam 10 minutos. Depois, o TSE resolveu caçar o mandato dele. E não precisa falar que os três do Supremo, que estavam lá, votaram pela cassação. Placar de seis. Hoje, o Cássio Nunes, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, numa medida liminar, ele recompõe, ele restaura, restitui o mandato ao deputado Francis Kine.